Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Tamo jogando aqui com meu parceiro E aí, aperta aí como... Vamos começar aqui a partida pessoal Deixa seu like e se inscreve no canal Toda semana eu tô postando um vídeo novo Vamos entrar na partida pessoal Vai demorar um pouquinho, eu sei Mas, fazer o que? Pessoal, já estamos aqui entrando Vamos aumentar aqui o... Tô... Eu tô dando cuidado Vamos comer aqui, já mora aqui É melhor 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?